São José dos Campos inaugurou o novo espaço onde vai funcionar o Banco de Alimentos da Cidade, que é administrado pelo Fundo Social de Solidariedade do município. O novo local, que fica no distrito de Eugênio de Melo, vai receber alimentos doados por permissionários do CEAGESP. São frutas, legumes e verduras que passarão por uma triagem rigorosa antes de serem entregues para 10 entidades sociais cadastradas na prefeitura. A inauguração foi marcada por uma cerimônia que contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Vanessa Ramut, do prefeito de São José, Felício Ramut, do secretário de Apoio Social ao cidadão, Antero Baraldo, além dos vereadores Dulce Rita, Fernando Petit, Juvenil Silvério, Marcão da Academia e Roberto do Elevem. Para a presidente do Fundo Social, com o novo imóvel vai ser possível ampliar a qualidade de atendimento às entidades que recebem os produtos do Banco de Alimentos. Esses alimentos, ele vem da generosidade dos permissionários do CEAGESP, que os produtos que não foram vendidos, eles direcionam ao Banco de Alimentos. Produtos em excelente qualidade e que passam aqui no nosso banco por um processo de triagem para que seja entregue um produto em perfeito estado para consumo imediato das entidades. A modernização do local foi feita após a aprovação de um convênio com o Ministério da Cidadania em 2017, que disponibilizou cerca de R$ 500 mil para a reforma e ampliação do imóvel que antes era utilizado pela Guarda Municipal. Agora, já preparado para receber o Banco de Alimentos, o espaço conta com uma balança industrial, mesas de triagem, câmaras de refrigeração e geladeira para armazenar os produtos que são perecíveis. A importância do Banco de Alimentos para a nossa cidade é muito grande, pelo fato de a gente conseguir estar trazendo uma segurança alimentar em relação a alimentos perecíveis. Por isso que temos a necessidade e o cuidado do manuseio, pois temos que ter um alimento para um consumo imediato. De acordo com o gerente do CEAGESP, Henrique Ribeiro, as doações ao Banco de Alimentos podem chegar a 500 quilos de frutas, verduras e legumes por dia. Ele acredita que as reformas no espaço vão ajudar a manter a qualidade desses produtos por mais tempo e, com isso, eles serão melhor aproveitados pelas entidades. Para a gente que trabalha no CEAGESP, a gente fica satisfeito com esse projeto e sabe que não está tendo desperdício de alimento. Tem tanta gente passando fome e, pelo menos, a gente sabe que aquele alimento vai ter uma destinação. O novo espaço vem contribuir com o trabalho do Banco de Alimentos, que já havia ganhado a atenção dos vereadores. Em fevereiro, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei de autoria dos vereadores do Sirrita, Fernando Petite e Marcão da Academia, que oficializou o trabalho do Banco de Alimentos na cidade e tornou este programa uma política pública no município. Ela vai deixar criado em lei, então é uma coisa que não pode se acabar. Vai ter uma atividade dentro do fundo social perene. Sentamos, elaboramos um projeto, colocando o Banco de Alimentos como uma lei e um trabalho de políticas públicas voltada realmente a essa área de solidariedade. de socialização, a área social, para ajudar o próximo. Segundo a Prefeitura, com o novo imóvel, a capacidade de atendimento das entidades cadastradas pode ser ampliada. Para isso, as creches, casas de repouso ou de recuperação que quiserem receber frutas, legumes e verduras do Banco de Alimentos de São José devem fazer um cadastro na Prefeitura. Uma avaliação será feita e, se o local atender os pré-requisitos, ele será aprovado e passará a receber os itens doados. Para as entidades que tiverem interesse em se beneficiar do Banco de Alimentos, entre em contato com o Fundo Social no 3911 8060. Existem alguns critérios para que se cadastre e se beneficie do Banco de Alimentos e estamos de portas abertas para receber a solicitação de quem tem a necessidade.